Bom, o pessoal que acompanha o canal, a gente já está pensando em uma próxima montagem para o ano que vem, né? Ano que vem é amanhã, eu não sei se vai ser amanhã que eu vou começar, mas então eu já estou aqui com o acoplador automático que usa PIC, só não sei qual é que está ele aqui, tem que ver aqui direitinho no esquema, depois eu falo para vocês é o ATU100, tá? Aqui está o display dele, o material todo para montagem, tem dois displays, está aqui tudo aqui, então vai ser um trabalho bem longo, bem grande, mas com muito cuidado ser feito, então, próxima montagem para vocês verem aí, já está aqui é o ATU100, e tem que ser, vou fazer as etapas aí devagar e vou montando ele para mostrar para vocês como é que vai ficando, beleza? Um abraço a todos, excelente, excelente 2023 para todos, forte abraço, até breve!